Vem com a gente Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim? Não sente amor em mim? Não sente amor em mim Me risca de amor em mim? Não sente amor em mim não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Não sente amor em mim não me alimenta Não sente amor em mim não me alimenta Não sente amor em mim não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo É o programa que já nasceu Alô meus amigos e minhas amigas Esse é o programa A dor estou sofrendo É o programa que já nasceu Já nasceu perfeito Sem defeito Na verdade eu sou o cara mais direito Desse mundo Na próxima semana eu fiquei sabendo Alguma coisa me disse que eu vou ganhar Na loteria E eu ganhando na loteria Vai ser muito dinheiro E eu ganhando muito dinheiro Eu vou dar dinheiro para tudo E aí pessoal gostou desse vídeo? Segue o Péu Marques em todas as redes sociais Valeu!